Opa, e aí véi, beleza? Aqui é o Leo do canal Contabilidade TV, onde assuntos fascinantes se tornam ainda mais fascinantes. Meu bruxo, já vai inscrevendo-se aí no canal, deixando o seu gostei e ativando o sininho, porque quem assiste o canal é inscrito mito com o sininho ativado. Simbora, meu bruxo! Bom pessoal, quem acompanha o canal Contv já entendeu a referência, quero deixar aquele abraço, aquele apoio, já que o canal do Contente está passando algumas dificuldades momentâneas, e dizer que eu sou muito fã do canal, se não fosse inclusive o curso sincero para youtubers do Contente, o canal Contabilidade TV não teria crescido tanto como cresceu. Bom, agora deixando de lado isso aí, vamos falar um pouquinho sobre o assunto central do vídeo, que é a parte de demissão na experiência. O que você tem direito a receber quando é demitido na experiência? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanha o vídeo de hoje aí, porque está bastante interessante. Bom pessoal, o contrato de experiência, como o próprio nome diz, ele serve para o empregador e o empregado calibrarem assim a adaptabilidade de ambos no trabalho. Bem dizer, é para eles poderem se conhecer, né? Ver se o empregado se adapta no trabalho, e o empregador, né? O chefe, ver se vai dar tudo certinho aí, né? Podendo ser então o contrato de experiência de 10, 20 ou 30 dias, ou ainda como de costume aí, né? Mais tradicional, 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Os famosos 90 dias aí, ou 3 meses, né? Então pode chegar no máximo 90 dias do contrato de experiência, e depois disso aí, né? Ele passa a ser por tempo indeterminado. Ou seja, se a pessoa ficar mais de 90 dias e nada for feito, automaticamente dá a entender que a pessoa está contratada e vai ser por tempo indeterminado. Bom, o prazo para registrá-lo na carteira é de 48 horas, senão automaticamente se transforma em contrato por prazo indeterminado. Mas, mas, que nem diz o contente, mas, o detalhe importante, o artigo 452 da série T proíbe que o trabalhador assine novo contrato de experiência com o mesmo patrão por um período de 6 meses, né? Uma espécie de quarentena, de modo a evitar fraudes, assim. Durante a experiência, pessoal, vale dizer que todos os direitos trabalhistas se mantêm conservados. Por exemplo, horas extras, adicionais de salubridade, adicional de periculosidade, comissões e etc, né? Tudo isso aí se mantém aí de maneira conservada. E também tem que lembrar, dizer, a gente não pode esquecer, né? Que os empregados domésticos também resguardam seus direitos na experiência, especialmente em relação à estabilidade em razão da gravidez, que dura por 5 meses após o nascimento do filho, que é um direito aí já consagrado, né? Então, hoje em dia, também, os domésticos já estão tendo os direitos aí, né? Bom, e em caso de concessão de auxílio-doença pelo INSS, que acontece apenas a partir do 16º dia de afastamento médico, a contagem de prazo máximo de 90 dias da experiência fica suspensa, voltando a correr quando o trabalhador retorna as atividades. Mas, assim, né? Uma dúvida bastante frequente que as pessoas mandam aqui no meu canal, elas mandam por e-mail, é o seguinte, o que eu tenho direito a receber se eu for demitido antes dos 90 dias? Será que eu tenho direito, por exemplo, a 13º salário? Será que eu tenho direito a férias acrescidas de 1 terço? A férias proporcionais? Eu tenho direito a salário família? Ou, por exemplo, o mais clássico, as pessoas perguntam, eu tenho direito de FGTS com multa de 40%, né? De dias trabalhados e também metade dos dias que faltavam para terminar a experiência? Será que eu tenho direito a tudo isso? Ou eu não tenho direito a nada? Saia com o rabinho abalando, né? Bom, pessoal, implementadas as condições para requerer o seguro-desemprego, fica garantido este direito. Então, pois quando o empregador manda embora, antes de fim da experiência, essa situação se assemelha à demissão sem justa causa, presente nos contratos por tempo indeterminado. Então, um dos direitos que você tem é o seguro-desemprego, né? Beleza, tranquilo aí. Bom, vale lembrar que além não prever aviso prévio para os contratos de experiência, então, tem direito sim, né? Mas você também não tem que necessariamente cumprir o aviso prévio aí. E encerrado normalmente com o contrato de experiência no prazo pré-estabelecido e sem interesse na continuidade, o trabalhador pode sacar sim o seu FGTS, mas sem aquela multa dos 40%, né? Isso aí é um pouco diferente. Então, você pode sim sacar o seu FGTS, você tem direito sim ao seu FGTS proporcional, mas você não tem aquela multa dos 40% em cima do FGTS. Justamente por haver prazo determinado e ambas as partes estarem cientes da possível não renovação, né? Um contrato de experiência. Pode ser que vocês não renovem, pode ser que acabe esse contrato. Então, você não tem direito a essa multa. Por outro lado, se você pedir as contas antes do prazo, você apenas receberá proporcionalmente o 13º salário, mais um terço, o salário família, mas sem direito a saco do FGTS, e tão pouco do seguro-desemprego. E ainda tem a multa pela rescisão precoce, devendo ser pago ao seu chefe, o que equivale a metade dos dias que restavam pro término do contrato. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre essa questão, que deixa muita gente com dúvida, né? Eu, inclusive, pessoal, durante um período de experiência, eu tive que deixar o trabalho, né? E, na verdade, eu teria que pagar pro meu patrão alguma multa, né? Porque eu tive que rescindir o contrato. Só que a gente entrou num acordo, e até hoje eu sou muito grato ao Ricardo Agrinco, lá do escritório de contabilidade Agrinco. Vou até deixar o link aí pra poder vocês conhecerem lá, né? O cara trabalha com contabilidade online, o cara me ajudou bastante, né? Naquele momento difícil. E o certo seria eu ter que pagar pra ele, né? Porque eu tive que sair antes do período de experiência. Mas não, né? Também é possível você se acordar aí, né? Fazer um acordo com o seu patrão, e daí por diante você se entender, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí. Qualquer outra dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou também mandar um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado, pessoal, quem assistiu o vídeo aí. E quem é inscrito aí mesmo, né? Deixa o sininho ativado. E então é isso, galera. Esse foi o vídeo do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima! E aí E aí